Você com certeza sabe que para um serviço de alimentação, restaurante, uma lanchonete, uma padaria, um supermercado funcionar adequadamente, ele precisa ter bons fornecedores. Fornecedores são parceiros estratégicos que o serviço de alimentação tem, que fornecem matérias-primas, produtos de limpeza, embalagens e tudo isso dentro do estabelecimento contribui para o bom funcionamento. Ter a mercadoria para preparação, ter as embalagens para servir o cliente, ter também os produtos de limpeza adequados para fazer uma boa higienização de todo o local, que garante que esse serviço de alimentação possa abrir suas portas e receber os seus clientes e manter esses clientes realmente fidelizados, porque esse estabelecimento tem tudo o que precisa para funcionar. Então fornecedores são peças-chave para que isso seja possível e que o estabelecimento consiga atender de forma mais adequada os seus clientes com qualidade, tendo tudo o que precisa para funcionar. Enfim, fornecedor é essencial para o estabelecimento, a gente já sabe. Agora, como avaliar os fornecedores para que o estabelecimento tenha realmente os melhores fornecedores ali como seus parceiros? Vou dar algumas dicas aqui para que você como consultor possa oferecer esse tipo de serviço para o seu cliente e possa ajudá-lo a pensar estrategicamente nos fornecedores ideais, tá? Primeiro passo, claro, a gente vai focar em segurança dos alimentos. Então é essencial que esse fornecedor também se preocupe com boas práticas, assim como o seu cliente. Então é super interessante que você como consultor, quando possível, visite esse fornecedor para conhecer suas estruturas, os seus equipamentos, os seus processos e saber se realmente de fato em sua rotina ele cumpre com o atendimento das boas práticas, com o atendimento da fiscalização sanitária, tá? Se não for possível fazer a visita, existem outras formas de você avaliar isso. Você pode solicitar que ele te envie cópia de alvará, de manual, de pops e até de registro de capacitação da equipe, tá? Dependendo do tipo de fornecedor e da quantidade de matérias-primas que o seu cliente compra ele vai ter uma preocupação em manter esse cliente, então ele vai atender esse pedido, tá? Tá bacana ter esse tipo de documentação em mãos para saber se ele realmente está preparado para atender uma fiscalização quando ela passar. Você também pode avaliar durante a entrega, que é o contato que geralmente o estabelecimento tem com o fornecedor, né? Com esse entregador. Então você pode analisar a forma como esse entregador entrega o alimento, se ele está preocupado em manter a segurança desse alimento até o momento final onde realmente o pedido está sendo recebido. Se ele tem preocupação, né? Se esse fornecedor tem preocupação com a higiene desse caminhão que entrega, com controle de temperatura, se as embalagens estão íntegras, se a validade está num prazo adequado de preparo e venda, se realmente todas as características do alimento próprias para consumo estão mantidas. Então tudo isso precisa ser avaliado na entrega para a gente saber que realmente esse fornecedor se preocupa com a matéria-prima que ele está entregando. Outro ponto que você pode avaliar ainda é a honestidade desse fornecedor em relação a pesos e quantidades de produtos que ele entregou. Se tudo está batendo de acordo com a nota e com o pedido que foi feito. Por isso é importante conferir no recebimento tudo isso. Analisar a nota, fazer as contagens e pesar realmente os itens que são comprados por quilo. Carnes, hortifrutis, para saber se o fornecedor realmente está entregando aquilo que foi comprado. A questão da validade também está relacionada à honestidade desse fornecedor. Se ele está realmente entregando produtos que estão dentro da validade, mas que também tem um tempo de uso ideal. Não adianta estar dentro da validade, mas vencer amanhã. Isso também compromete o funcionamento do estabelecimento, tá? Um outro ponto que deve ser avaliado é a pontualidade desse fornecedor. Como eu disse, o fornecedor é um parceiro estratégico do seu cliente. Então ele precisa se preocupar com os prazos de entrega que foram combinados. Se esse fornecedor atrasa, não cumpre com esses prazos, ele compromete a preparação dos alimentos dentro do estabelecimento. E aí, para o estabelecimento isso é muito prejudicial, porque ele pode não ter aquele alimento no dia. E não só perder vendas, como perder clientes. Se tem uma coisa que o cliente não gosta, é chegar no local que tudo que ele pede não tem. Você como cliente deve detestar isso também, né? Então é super importante que o fornecedor cumpra com os prazos combinados. Para que tanto o estabelecimento seja satisfeito, como o cliente desse estabelecimento também seja satisfeito, porque sempre vai ter a matéria-prima do prato que ele está pedindo, tá? Um outro ponto importante que você deve avaliar são os critérios de devolução. Quando esse fornecedor comete algum erro de entrega, ou entrega um alimento que veio fora da temperatura, ou a embalagem estragou, quebrou, rachou, enfim, como que ele se comporta nessa devolução? Ele facilita esse processo? Ele agiliza esse processo para o seu cliente? Ou ele dificulta, arruma desculpa, não troca, cria caso, enfim, isso também é ruim e prejudica o estabelecimento. Ter um fornecedor que não confia no seu cliente é ruim, né? Então é importante que essa relação seja boa de ambos os lados. Se há um erro do fornecedor, que ele assuma e resolva o mais rápido possível para não comprometer a entrega do seu cliente. E antes de eu falar do último ponto, eu quero que você já se inscreva no canal, se essas dicas já te ajudaram, curte aí esse vídeo e vamos para a última dica. A última dica é preço. Geralmente, os serviços de alimentação colocam preço como primeiro critério, se tem um preço bom já compra e não avalia esses outros pontos. Só que preço não é tudo. É interessante que o seu fornecedor, o fornecedor do seu cliente, tem um bom preço? É, porque preço envolve a quantidade de compra, a possibilidade de compra com esse fornecedor. Mas é possível também negociar com esse fornecedor. Negociar descontos, negociar prazo de pagamento, formas de pagamento e até exclusividade. De repente, você ter esse fornecedor como exclusivo de uma certa matéria-prima pode te ajudar a ter bonificações ou ter vantagens em compras, tá? Então, negociar com o fornecedor é super importante. De repente, esse já é um fornecedor do seu cliente há anos e aí tá na hora de negociar valores, tá na hora de negociar descontos, negociar formas de pagamento, prazos de pagamento. Então, dá pra negociar e ter uma matéria-prima de boa qualidade com um bom preço de um bom fornecedor. Se você gostou dessas dicas, já deixa o seu like. Se você ficou com dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Eu te vejo no próximo. Até lá!